Então, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de The First Descendant, mais um Hotfix, segunda semana seguida com a Hotfix 1.0.3. Então, bora lá, melhorias de conteúdo, eu vou ver o mais importante, o link vai estar aqui na descrição caso vocês queiram ver tudo certinho, sei que vai ter alguns bugs corrigidos, isso não é tão importante aqui pro vídeo, tá? São bugs que, caso vocês teve alguma coisa assim, vou deixar aqui o link na descrição e vocês podem olhar, tá? Então, melhorias de conteúdo, foi adicionada uma opção para desligar os efeitos de outros jogadores, explosão de projéteis. Opa, eles corrigiram, não é corrigiram, eles arrumaram, cara, você não vê nada quando a Gley está fazendo a munição infinita com um lança foguete, graças a Deus. Para melhorar a visibilidade, o efeito de explosão e a duração do efeito de explosão, né, daqui do órgão vestigial, foram reduzidos. Nice. A comentário do diretor, conforme a construção do avançador infinito na Gley, se tornou popular, tomamos medidas temporárias para resolver um problema em que o efeito de explosão estava interrompendo a jogabilidade severamente. Atualmente, fornecemos apenas a opção de desabilitar os efeitos de explosão de projéteis de outros jogadores, mas estamos planejando aprimorar esse recurso para outros efeitos também. Nice. Uma mensagem do sistema foi adicionada para facilitar a verificação do status DBNO dos aliados. Para quem não sabe, DBNO é basicamente Down But Not Out, que é tipo, derrubado, mas não morto, dos aliados. E uma medida extra foi adicionada à interface dos usuários dos membros do grupo, ok? Reduziu a duração do efeito visual de conclusão de pesquisa para materiais frequentemente usados em pesquisas. Nice. Ausente do teclado, AFK, né, o famoso. Foi adicionado ao menu de relatórios do jogador. Comentário do diretor. Temos mantido um olhar atento sobre as tendências recentes relacionadas à AFK e concordamos que a AFK atrapalha a jogabilidade para outros jogadores. No entanto, acreditamos que uma abordagem cautelosa é necessária neste assunto. Isso ocorre porque os mecanismos de julgamento AFK podem às vezes serem contornados com simples ações de tiro ou movimento. O sistema de chute AFK pode ser explorado por outros propósitos. Primeiro, estamos tentando aprender os padrões de jogadores AFK com relatórios AFK. Por meio disso, planejamos comentar as informações necessárias para separar os jogadores AFK no matchmaking e preparar uma medida apropriada no futuro. Cara, farmar AFK, quando você está solo no mundo privado, eu não tenho problema nenhum. Mas quando você está em alguma missão co-op, alguma atividade, cara, você não está no mundo privado, tem gente com você, é muito chato. Então, quem está assistindo esse vídeo, não fique AFK, pelo amor de Deus. Estamos considerando maneiras de resolver o problema AFK para que todos possam aproveitar o jogo juntos. Pedimos que respeitem os outros jogadores enquanto isso. E se você tiver alguma ideia sobre o assunto, por favor, nos avise. A interface de usuário foi atualizada para que as principais recompensas obtidas em missões que já foram concluídas sejam verificadas nas listas de missões. Foi adicionada uma função para visualizar informações de aquisição diretamente na secção de destinos da biblioteca, por exemplo, um problema de rolagem ao mover do item de destino da biblioteca para a lista de itens correspondentes. Acho que isso aqui já tive. Adicionado os tipos de arma de fogo e tipos de munição à lista de armas da biblioteca, corrigido um problema em que um jogador que se juntou ao reator de fusão do vazio podia usar o dispositivo de reconstrução mesmo se não houvesse fragmento do vazio após a completar a missão. Ao completar uma missão de fragmento do vazio, obtendo dois tipos de fragmento do vazio, a quantidade obtida foi aumentada aproximadamente em 1.5 vezes. Cara, era muito chato farmar fragmentos, são quatro, tem tipo inorgânico, orgânico, polímero, se não me engano, acho que é o nome. Tem mais um que esqueci agora, mas cara, formar esses quatro era bem chatinho, principalmente quando você queria formar os quatro ao mesmo tempo, tinha alguns reatores ali, alguns reatores, basicamente que você pegava os quatro, mas era tipo três de cada, ou seja, você tinha que fazer tipo dez vezes para você poder abrir uma missão ali do reator do fusão do vazio. Era bem, bem chato, aumentando aqui em 1.5 vezes, vai melhorar bastante aqui o farm, espero que aumentem, cara, para dois vezes ali. A dica de ferramenta da missão do fragmento do vazio, né, ou do reator, foi autorizada para exibir os números dos fragmentos do vazio. Adicionada material amorfo, vinculada a dica de ferramenta da missão reator do fusão do vazio, boa. Então, quando você passa o mouse por cima, né, você vai ver naquele reator, você precisa daqueles amorfos, isso é nice. Ah, e também você vai ver nos fragmentos do vazio, quando você passa ali pelo fragmento do vazio, ele vai te mostrar como está dropando. O atributo, o fragmento do vazio, agora será exibido diretamente lá. Descobrimos e corrigimos um problema em que o sistema de abortar a missão de um membro do grupo estava sendo explorado para jogar repetidamente o reator de fusão do vazio, sem consumir nenhum fragmento. Isso aqui eu já tinha visto, isso eu não fiz vídeo, porque era basicamente um explode. Ao abordar essa falha, também consideramos o porquê que os jogadores poderiam recorrer a ele. Percebemos que a transição do farm de fragmentos para as missões reais do reator de fusão do vazio era bastante inconveniente e tediosa, sem dúvida. Portanto, não apenas corrigimos o bug, mas também aumentamos a quantidade de fragmentos do vazio obtidos e melhoramos o processo de farm para torná-los mais convenientes. Cara, ainda bem, isso aqui só me diz que eles estão escutando o feedback, cara. Ainda bem que eles conseguiram aumentar só um pouco, já dá uma moral ali para você farmar eles. Então, por favor, espere um pouco mais, pois melhoraremos significativamente as rotas de farm de fragmentos na próxima atualização da semana 5, programada para 1 de agosto. Uh, novidades nesse quesito. Rapaz, já na semana 5, ou seja, daqui a duas semanas, 1 de agosto é quando basicamente vai ter o grande update com todo o novo conteúdo. A equipe de dev continuará aprendendo e crescendo com suas experiências de jogo. Sempre ouviremos seu feedback valioso e nos esforçamos para fornecer um ambiente de jogo melhor. O número de itens anexados que podem ser registrados foi atualizado para mil, reatores, armas, enfim, registrados, eu acredito que sejam favoritados. Descendentes, a bomba de emoção e emissão de relâmpago com o modo alta voltagem da Bunny Suprema agora terão como alvos os alvos próximos, em vez de alvos aleatórios. Alergia ao soro de reconstrução de Yujin agora se aplica também aos colossus. Os efeitos sonoros carga elétrica, alta voltagem e condensão elétrica da Bunny Suprema foram alteradas. E por final, usar habilidades da Bunny para infligir inimigos foi removido das condições da evolução do segundo e terceiro estágio da esquina. Ok, a operação de infiltração, agora você pode visualizar os resultados da missão através do menu ESC, após completar uma operação de infiltração. O limite de tempo para destruir o coração de ferro foi removido na operação de infiltração Fortaleza, Coração da Fortaleza. A vocalização do droide de suprimentos na operação de infiltração Fortaleza, zona de quarentena, foi movida para a zona de batalha, facilitando o fornecimento de balas. Ok, de resto, missão, a posição de esferas de imunidade dos monstros nomeados não mudará mais conforme os monstros se movem ou giram. Isso é bom, tinha algumas esferas ali que dependendo do boss, podiam ficar na parede, ia ser bem chatinho. O tipo de esfera sequencial da imunidade nomeada de mão alternativa de ginasia extra, que aparece em Únimo da Verdade, em White Night Gold, foi atualizado. Ok, campo. A quantidade de itens derrubados na dificuldade difícil foi aumentada em aproximadamente 1.5. Ou seja, vai ter mais itens ainda no chão. Diversos, limite de pilha para itens consumíveis foi aumentado de 1 milhão para 100 milhões. Atualizada, algumas imagens de ícones. Isso aqui, para quem não sabe, é basicamente alguns ícones que eram parecidos com outros water shooters. Deixa em dois. E eles estão arrumando, né? Pelos vistos, trocaram alguns. Perda. Melhorias de otimização. De bugs. Descendentes. Vou deixar isso aqui para vocês verem que é congelado alguns problemas. Vou deixar aqui na descrição, como falei, o link. Depois a gente tem o quê? Mais nada, comentário adicional do diretor. Graças ao amor e interesse que vocês nos mostraram, sentimos a energia transbordante da comunidade. O Hotfix 1.0.3 inclui muitas correções que esperamos que melhorem sua experiência de jogo. Recentemente, vimos um vídeo na comunidade onde o Colosso foi derrotado mais rapidamente por meio de troca de módulos. Se tivéssemos um pouco mais de tempo, gostaríamos de incluir uma correção para isso no Hotfix 1.0.3. Mas, infelizmente, não foi incluído nesta atualização. Para quem não sabe, tem algumas builds. A da Gley, que você troca os módulos. A da Sheren também, que você troca alguns módulos. Basicamente, você mata com um, dois tiros e é bota a bosta. A equipe de Dev não quer que a troca de módulos se torne uma estratégia. Esse método torna o combate tedioso e não se encaixa bem com o estímulo de jogo de correr e atirar. A equipe de Dev quer que as habilidades, armas, módulos e componentes externos façam parte da estratégia. Concordo bastante, cara. Quando você vai para uma atividade, principalmente aqui no The First Descendant, Eu acredito que você escolheu o teu Fallout, você deveria ficar com aquele. A menos que aconteça uma coisa e você pode trocar as armas, obviamente. Mas poder trocar a tua build em si, os reatores e também a tua build dos módulos do personagem, não acredito que seja muito bom para o jogo. Minha ideia pessoal, tá? Porque você pode acabar abusando muita coisa. Esperamos que a pesquisa de construção aprofundada progrida. As estratégias que exigem controle inconveniente não são o que a equipe de Dev almeja. Concordo bastante. Por último, mas não menos importante, estamos planejando por um ar o patch da próxima semana para a próxima atualização da quinta semana em 1 de agosto. Por favor, aguardem um novo Descendente Luna e a Ultimate Valve. Novas batalhas de interceptação, novas armas Ultimate, módulos, componentes externos e skin dia 1 de agosto. Então dia 1 de agosto vai ser o grande apendente aqui para The First Descendant. Infelizmente, ou felizmente, semana que vem a gente não tem nada, mas aí uma semaninha sem basicamente nada. Mas 1 de agosto a gente vai ter um monte de conteúdo. Descendente novo, Ultimate Valve, novas batalhas, tá? Eles não falaram nova batalha, eles falaram novas batalhas. Novas armas, não, nova arma também. Então tudo em plural. E cara, eu tô muito feliz e esperando o próximo update aqui de The First Descendant. Estar caminhando em bons passos aí. Parece que realmente a equipe de Dev está escutando o que a gente tá falando, os feedbacks. Obviamente algumas coisas demoram mais que as outras. Então vamos ver o que dia 1 de agosto vai trazer aqui para vocês. É para a gente, na verdade, né? De tanto updates de conteúdo, mas também de updates de qualidade de vida. Mais fragmentos do vazio. Um pouquinho de aumento de porcentagem ali. Ou, por exemplo, se eu já peguei aquele item... Eu disse, vai, eu tenho 20 amorfos. Se eu já peguei aquele item, vai diminuindo a porcentagem e aumentando a do outro. Acredito que isso aqui seria legal. Até um certo limite, obviamente. Mas várias ideias aí da comunidade. Imagino que a equipe de Dev já tenha escutado algumas. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no The Force Descendants. E nos vemos no The Force Descendants.